Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus os abençoe poderosamente no dia de hoje. Que o poder de Deus se manifeste em seu favor. Que todas as portas sejam destravadas na tua vida. As travas na sua vida financeira sejam quebradas em nome de Jesus. As travas na sua família, no teu casamento, sejam destruídas em nome de Jesus. Eu declaro as amarras que prendem a vida dos seus familiares em nome de Jesus. Que sejam todas desfeitas no dia de hoje. Amém, gente? Você concorda? Se você recebe, já coloca aqui nos comentários. Daí eu recebo, já deixa a curtida no vídeo. Vamos lá, pessoal? Já deixa também aí nos comentários os seus pedidos de oração. Amém? O que é isso aí, Tobias? Tobias está espreguiçando aqui meu cachorro, gente. Aí fica fazendo um som. Para com isso, rapaz. O negócio é esse. Fica quietinho aí. Como é que vocês estão, meus queridos? Pessoal, nós não podemos nos esquecer do estado de batalha espiritual no qual nos encontramos. O apóstolo Paulo disse ali na carta aos Efésios que a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue. Aí eu te faço uma pergunta hoje. Qual é a sua luta? Talvez, aliás, né? Talvez não. É certeza que exista alguma área da tua vida que você identifique. Meu Deus, está difícil. Tem uma luta aí, gente. Tem uma resistência. Tem algo tentando te segurar. Entendeu? E essa luta não é contra o teu marido, contra os teus filhos. Não é contra a escassez financeira. Porque por trás de tudo isso, queridos, há espíritos malignos o tempo todo. Há demônios que procuram todos os dias obter vantagens sobre cada um de nós. Por isso que você precisa orar todos os dias. Por isso que você precisa se revestir com toda a armadura de Deus. E usar da autoridade do nome de Jesus e desfazer toda obra do diabo. Amém, gente? Vamos fazer isso aí, então? Vamos orar? Meu Deus, eu quero, nesse dia, aqui junto com os meus irmãos, entrar na tua presença e me apresentar diante de ti. Senhor, estamos aqui por tua causa. Ó Deus querido, estamos aqui porque te amamos. Espírito Santo, me enche. Enche a vida de cada uma das pessoas que aqui comigo estão. A vida dos meus irmãos. Senhor, olha pra nós. E vê se há em nós algum caminho mau. O Senhor é o Deus que esquadrinha os nossos caminhos. O Senhor conhece em detalhes as nossas vidas. Olha pra mim, meu Deus, e pra cada um de nós aqui, e com apenas um relance do seu olhar, o Senhor percorre toda a nossa história. O Senhor percorre as nossas vidas. E o Senhor identifica onde há uma marra espiritual. Onde há, ó Deus, um demônio prendendo. E agora, manda os seus anjos em nome de Jesus. Envia, meu Deus, os anjos poderosos. Aqueles que... A tua palavra diz... Os anjos servem os que vão herdar a salvação. E agora, fortaleça-nos no Senhor e na força do teu poder. Me fortaleça, meu Deus. Olha pra mim e pros meus irmãos. E onde há vulnerabilidade, ó Deus querido, que sejamos restaurados. Perdoa os pecados, Senhor. Perdoa, ó Deus, as brechas, as faltas. A falta de vigilância, Senhor. Perdoa, meu Deus, o estado de fraqueza na fé. Quando muitas vezes nós encontramos-nos desanimados. Quando nós, ó Deus, estamos como a igreja de Laodiceia. Que não era nem fria e nem quente, mas... Vivia num estado de mornidão espiritual. Perdoa-nos por isso, Senhor. Que nos tornamos homens e mulheres insensíveis, críticos de tudo. Então nós pedimos perdão. Me encha do teu Espírito, ó Deus. Que sejamos cheios do Espírito de Deus. Revista-nos com o teu poder. E agora manda os seus anjos a Deus. Que as nossas vidas, as nossas histórias, As nossas famílias, os nossos familiares todos, Sejam agora perscrutados em nome de Jesus. E onde tiver algum demônio prendendo. Meu Deus, amarra agora o demônio. Fica vendo o que vai acontecer. Você crê? Manda os seus anjos agora, Senhor. E onde o demônio está, Talvez ele esteja ali, Cutucando alguma ferida. Talvez ele esteja Amarrando Por trás daquela mágoa. Manda os seus anjos agora, no nome de Jesus. Manda os seus anjos. Manda os seus anjos. E em nome de Jesus, Eu te digo, Diabo, demônio, Na vida dessa pessoa, Fique amarrado. Solta essa vida. Solta a área dessa pessoa. Solta as finanças em nome de Jesus. Diabo, Solta a saúde em nome de Jesus. Solta as emoções. Espírito de depressão, De desânimo. Agora, Em nome de Jesus, Eu te ordeno, Solta essa vida. Espírito de morte. Espírito que lança doenças. Toda morte, Nós renunciamos. Em nome de Jesus Cristo. Saia. Enfermidades, Em nome de Jesus. Saiam. Miséria em nome de Jesus. Sai. Espírito de adultério. Espírito de divórcio, De confusão, De divisão. Que atua na vida desse homem, Dessa mulher, Desse casamento. Na destruição. Em nome de Jesus, Perca suas forças. Sai. Espírito de enfermidade, Dor, Doença, Tumor, Câncer, AIDS. Sai, Em nome de Jesus. Dores pelo corpo, Artrite, Artrose. Sai, Em nome de Jesus. Tristeza, Depressão, Em nome de Jesus. Sai. Eu cancelo, Toda obra do diabo. Espíritos familiares, Demônios que acompanham As gerações familiares. Em nome de Jesus. Percam suas forças. Saiam. Tenham o ciclo de vocês Interrompido nessa família. Em nome de Jesus. Eu profetizo, Eu declaro sobre você, Meu irmão, Minha irmã, Libertação. Meu Deus, Manda os anjos. Anjos de limpeza. Anjos, Limpem essa casa. Anjos, Em nome de Jesus. Restaurem. Limpeza espiritual nessa casa. Limpeza agora. Em nome de Jesus. Eu profetizo sobre você, Libertação. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre você, Felicidade. Uma vida de alegria. Uma vida de perspectivas. Eu declaro sobre você, Saúde. Eu declaro sobre você, Prosperidade. Em nome de Jesus. Você recebe? Então recebe aí, Meu irmão, Minha irmã. Gente, Que um som de Deus está aqui hoje. Uau. Você está recebendo? Você está sentindo? Receba aí. Receba. Amém? Vamos andar em vitória? Vamos andar em vitória? Repreende o diabo. Não deixa ele agir na tua vida, não. Não aceita as sugestões do inimigo. Não aceita o diabo roubar o que é seu, não. Amém? Meus irmãos, Eu orei por vocês. Deus me pediu. Eu estou aqui para isso, né? Coloca no comentário, Pedido de oração. Como é que você está? Se alguém aqui sentiu o poder de Deus, Coloca aqui nos comentários, Para dar glórias para o Senhor. Se alguém sentiu o poder de Deus, Muitas vezes ele se manifesta, Através de boas sensações, Mas às vezes, Causam más sensações também. Então se você se sentiu mal, Aconteceu qualquer coisa, Escreva aí. Foi curado? Recebeu uma cura? Escreva aqui. É ele quem nos cura. Amém? Então tá bom, Vou ficando por aqui. Você vai pegar esse vídeo hoje, Vai mandar geral. Porque as pessoas precisam aprender a fazer batalha espiritual. Deus não é preso, gente, Ao tempo. Independente da hora que essa oração chegar, O milagre pode acontecer na vida dessa pessoa. Amém? Gente, é isso. Vamos com tudo. Dia de vitória, Uma sexta-feira de vitória. Amém? Deus te abençoe. Obrigado pela tua vida. Ora também por mim. Tá bom? Amém, pessoal? Até amanhã. Sabadão eu tô aqui também. Tchau, tchau.